Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês uma novidade aqui que chegou para os usuários aqui de Steam Deck. É isso aqui, olha só que bacana. Primeiro passo, a gente vai ter que vir aqui em configurações, tá? Sistema. Vocês vão ter que mudar o canal de atualização, tá? Do sistema de vocês. Vai ter que tirar do estável, que é quando a gente vai pegar aquele pacote ali de atualização já finalizado e vai ter que colocar no beta, né? Então, a gente vai ter, vai receber recursos novos, essas coisas. Aí, ele vai reiniciar aqui, pedir para reiniciar o Steam Deck. A gente aguarda o sistema ser reinicializado. Vou fazer um cortezinho aqui nesse vídeo, esperar ele voltar aqui para a gente continuar. Pronto, sistema inicializado novamente. Vocês já veem que tem um ponto aqui de exclamação aqui nas configurações. A gente vai vir aqui e ele vai falar que tem uma atualização, né? Porque no beta, tá vendo? O canal beta lá em cima e tem uma atualização. E ele fala aqui os recursos novos que ele adicionou e logo de cara ele deixa esse recurso que é o título do vídeo aqui, o foco do vídeo principal, que é o download com tela desligada, galera. Isso aqui é muito bacana, porque já é um conteúdo que se eu não estiver enganado, já tem para os usuários do Nintendo Switch. Então, isso vai facilitar muito. Eu não sei se os outros consoles portáteis têm essa opção também, de você conseguir fazer o download de tela desligada. Mas isso aqui vai dar uma eficiência muito boa para os usuários do Steam Deck. Além de poupar também, porque às vezes a pessoa tem um receio ali, quem é o usuário, quem é o... Quem tem um Steam Deck OLED, né? Aquele... Sempre aquele receio de dar burning na tela, né? Porque às vezes você tem que deixar a tela ligada, aí tem que ficar estático em alguma coisa, ou você tem que ficar mexendo, etc. Mas, normalmente, se você está fazendo um download de um jogo ou de um conteúdo mais pesado, você deixa meio que a tela ali parada, né? Fazendo o download. Com essa função de desligar a tela, nós evitamos, né? Ajudamos a evitar ainda mais essa questão do burning, que já foi resolvida, né? Com a evolução das telas OLED, com o avançar do tempo, mas ainda é algo que acontece em menor escala, né? Não tão rápido quanto acontecia anteriormente, mas ainda acontece e é uma coisa que a gente deve se preocupar sempre. Então, está fazendo o download aí da instalação, vocês já podem estar vendo. E a própria atualização ali na nota, vocês viram que ele tem um ponto, né? Que ele avisa que nós devemos ir na energia depois e fazer a configuração após a instalação aqui do software. Não sei se eu vou estar deixando no beta direto, tá? Pode ser que depois eu volte para a versão estável, mas isso aqui é mais em teor para a gente fazer o vídeo aqui para mostrar para vocês, tá? Vou clicar aqui em configuração. É só eu clicar em reiniciar, tá? Aqui é só eu clicar em reiniciar mesmo. Vou clicar aqui em reiniciar. Depois eu vou pegar a nota certinho da atualização e vou ver se eu consigo colocar lá na descrição desse vídeo, tá bom? Que aí quem quiser ver as outras funções que veio com esse conteúdo beta vai estar na descrição do vídeo. Então aqui a gente vai aguardar reiniciar, vou cortar o vídeo mais uma vez e a gente volta quando tiver tudo finalizado. Foi bem rápido dessa vez. Quase nem precisava de eu ter cortado o vídeo, mas ok. Então agora a princípio a gente já tem essa função de fazer o download com a tela desligada? Não, porque a gente tem que vir em configurações novamente. Energia. Aí a gente vem aqui para baixo, ó. Ó, tá vendo, ó? Finalizar download mesmo com a tela desligada. Que é aquele modo de dormir do Steam Deck, certo? Ó, tá vendo? Aí a gente coloca aqui, ó. Enable display of downloads on battery power. Vou ativar esse daqui também. Não sei o que vai mudar muito, né? Mas é isso aqui é para habilitar o display desligado para... Deixa eu ver aqui. Quando a bateria estiver a níveis mais baixos de 20%, é isso? Ele já vai automaticamente mudar para o modo de dormir, certo? Você não vai precisar nem ativar ele. Acredito eu que ele já vai mudar para esse modo de dormir. Mas, vamos ver aqui. Pegar aqui um jogo. Deixa eu ver na minha biblioteca. Vou baixar aqui o control. Colocar aqui em instalar. Poxa, mas é um baita jogo grande. Tá, mas vamos lá. Instalar. Instalar. Perfeito. Aí, agora, eu vou apertar aqui o botão de cima. Ó, tá vendo? Ele já fala ali para mim. Continuar download mesmo com tela desligada? Sim. E aí, ele fala que ele vai continuar o download mesmo com a tela desligada. E é isso, pessoal. O vídeo é hoje. Foi bem curto para mostrar para vocês essa nova função aí para usuários do Steam Deck. Não sei se vocês estiverem em outra plataforma rodando Steam OS, se isso já vai estar habilitado para vocês, tá? Confesso que eu não sei porque eu não tenho outro console portátil. Mas, desde já, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer, tá bom? Isso ajuda demais. E se inscreva no canal para mais vídeos, beleza? Estou indo nessa. Fui, pessoal. Até o próximo vídeo.